Galera, vocês não vão botar fé, mano. É estranho, é estranho, é estranho. Eu tava aqui hoje de manhã, né, olhando algumas notícias, vendo se tinha alguma coisa interessante e tal. Toda manhã eu acordo e dou uma pesquisada se tem alguma coisa legal, interessante, que vale a pena, né, fazer um vídeo e tal. E eu me deparei com uma notícia, cara, que ao mesmo tempo é engraçada, mas também muito bizarra, né. Vocês se lembram desse jogo que tá rolando aí ao fundo? Eu acho que todo mundo tá ligado nesse game do ano passado, que esperamos por anos e quando o jogo chegou. Bom, ele foi tido como um golpe, né, o The Day Before. Cara, eu estava tão hypado pra esse game quando ele foi anunciado. Quando eu vi pela primeira vez esse trailer, né, esse aqui é o trailer de anúncio que vocês estão vendo. E lá embaixo ali tava até escrito, né, que o jogo tá em desenvolvimento. Então você fala, puta, mano, quando esse jogo lançar vai ser a coisa mais incrível do mundo. Porque se no desenvolvimento tá desse jeito aí, puta merda. No fim, mano, o jogo, conforme os anos foram passando, o jogo foi dando sinal de que não era aquilo que estava prometendo. Novos gameplays estavam bem abaixo desse daí que vocês estão vendo. Os caras começaram a montar trailers copiando não só, como é que fala, cara, aqueles letreiros, né, que passam nos trailers, tal, de outros jogos, como também mecânicas de outros jogos, o título de outros jogos. Cara, um monte de coisa. A galera ficou alerta. Eu já fui perdendo meu hype, mas a real é que quando o jogo saiu, a verdade veio à tona, né? Não era nada daquilo que nós estávamos esperando. Não era nada daquilo que a gente tá vendo aí ao fundo na tela. E três, quatro dias, se eu não me engano foi quatro dias, depois do lançamento, os caras abrem falência. Só um resumo bem resumido, tá? Abriram falência, deram refound, né, devolveram a grana aí pra galera. Não sei se devolveu pra todo mundo, não faço ideia, eu não tinha comprado o game e tal. Mas, enfim, devolveram a grana pra todo mundo, abriram falência, disseram coisas do tipo, ah, merdas acontecem, deu ruim mesmo, galera, enfim, mano. Esse estúdio, né, a Fantastic, é fantástico, né? Tudo isso é fantástico, só que sem o A, é Fantastic. Eles são um... é um estúdio russo, né? E por incrível que pareça, que foi essa notícia que eu vi, eu falei, ah, mano, não é possível, velho. Os caras estão de volta. Eles estão de volta pedindo ajuda, pedindo dinheiro de novo pra galera, pra produção de um novo jogo. Estão pedindo uma segunda chance. E assim, caras, eu vou ser bem honesto, eu acredito em redenção, eu acredito em novas oportunidades, eu acho que todo mundo erra e tal, mas, caras, dando uma pesquisada por leve aqui, antes de fazer esse vídeo, eu vi que esses caras, não foi a primeira vez, né, com The Day Before, que eles fizeram algo desse tipo. 3, 4 jogos antes, em todos eles, praticamente, eles fizeram a mesma coisa. Eles anunciaram, lançaram, fecharam servidores, ninguém consegue comprar mais, terminaram o jogo, em todos, né, praticamente todos. Eu acho que deve ter um, um ou dois jogos do estúdio que você ainda consegue comprar e tal, mas todos os outros que eles fizeram foi a mesma coisa, sabe? Lança o jogo, fecha dias ou poucos meses, semanas depois. The Day Before foi 3 dias e os caras abriram falência. Então, assim, quem prova, pra mim, que esses caras não vão fazer a mesma coisa de novo? Cara, é complicado, velho, é complicado, eu não vou ficar aqui julgando, mas eu também não vou ser besta de ir lá dar meu dinheiro pra esses caras, tô sendo bem, bem sincero, né? Depois de, dessa sequência de situações exatamente iguais que eles mesmos fizeram, né, de toda vez lançar um game e não deixar o game viver. Por quê? Toda vez que lança um game, corta, logo depois do lançamento, poucas semanas ou meses depois, no caso de The Day Before, 3, 4 dias, eu não consigo acreditar mais. Você consegue? Você daria dinheiro pra esse estúdio fazer de novo? Cara, eu não sei, mas olha só, a notícia que eu vi foi essa aqui, galera, ó. O desenvolvedor, tem várias, né, mas eu peguei essa daqui, ó. O desenvolvedor do The Day Before, Fantastic, retorna com um novo Kickstarter e um plano pra reconquistar a confiança. O Fantastic, estúdio responsável pelo infame The Day Before, que foi lançado no final de 2023 sob muitas críticas e acusação de ser uma farsa, voltou a pedir o apoio do público pra um novo projeto prometendo transparência e profissionalismo. Pode até ser, entendeu? Só que, mano, não vai ser fácil pra esses caras reconquistar a confiança do público. Raiparam um jogo por anos, todo mundo esperando e quando lançaram não era nada daquilo que o pessoal esperava e já abriram falência. Mano, foi complicado. Bom, os detalhes. As pós-meses de atrasos e controvérsias em torno da legitimidade do jogo, o The Day Before, incluindo uma disputa de marca registrada poucos dias antes do seu lançamento planejado e relatos de trabalho voluntário não remunerado, olha aí, nem sabia dessa. A Fantastic lançou o The Day Before em dezembro de 2023. O jogo foi um fracasso imediato, caindo pra menos de 10 mil jogadores em questão de dias e atraindo críticas por usar ativos pré-fabricados e não ser o MMO que se retratava. Olha aí, mano. Os caras entregaram outra experiência. Como resultado, a Steam emitiu reembolso aos jogadores, removeu o jogo da loja e a Fantastic fechou suas portas. Embora a comunidade gamer acreditasse que esse seria o fim do estúdio, o Fantastic retornou em uma publicação recente no X. O desenvolvedor se desculpou pelo The Day Before e compartilhou um link pro seu novo plano Fantastic 2.0 que abrange princípios como honestidade, transparência e profissionalismo, bem como objetivos estratégicos. Como esperado, quase ninguém fica feliz em ouvir sobre o retorno do estúdio Fantastic com pessoas questionando por que a empresa decidiu dar uma outra chance à indústria após lidar mal com os fundos. Apesar dessas críticas, o estúdio afirma que nunca enganou os jogadores. Como enganamos? Devolvemos o dinheiro. Mas, pô, mano, você enganou entregando um outro jogo, né? Você prometeu um game e entregou outro, cara. Isso, pra mim, já é um engano, tá ligado? A Fantastic também anunciou seu próximo título, Escape Factory, um jogo cooperativo baseado em física no qual 2 a 4 jogadores jogam como trabalhadores cansados da vida tentando escapar do ciclo vicioso de fábricas mortais das quais não há saída fácil. É o novo jogo deles. Sem surpresa, o estúdio está pedindo ao público pra ajudar a financiar o Escape Factory lançando, né, uma campanha no Kickstarter por 12 mil dólares, com apenas 14 apoiadores até o momento da escrita dessa matéria. A Fantastic afirma que se a meta de financiamento não for atingida, o que é altamente provável, todos os apoiadores serão reembolsados e o jogo não será lançado. Abre aspas. Recuperar a confiança será difícil, mas estamos motivados a fazer mais jogos se nosso Kickstarter for bem-sucedido, disse o desenvolvedor. Com o seu modelo tudo ou nada, as contribuições serão reembolsadas se não atingirmos a meta. Valorizamos o seu apoio e todos os fundos irão para o desenvolvimento, não para o lucro. Cara, essa é a notícia. O estúdio responsável por The Day Before e outros jogos que não deram certo estão de volta, né, pedindo o dinheiro da galera pra que o pessoal possa ajudá-los e tal. E uma nova oportunidade. Repito, repito, galera, eu não tô aqui pra julgar. Eu acho que se a gente tá aqui pra passar a notícia, né, e ver a opinião de vocês, mas também vou dar a minha, né. Eu acho que existem, como eu falei, existe redenção, existe o lance de você, putz, mano, errei, fiz merda, pô, agora eu quero fazer algo certo, eu quero trabalhar correto, eu quero... Eu acredito que existem essas paradas mesmo, entendeu? E pode ser. Cara, o que eles estão falando aqui pode ser até verdade, entendeu? Pode ser real. Tipo, agora os caras realmente querem e vão trabalhar certinho, e se eles conseguirem a grana que eles precisam, eles vão fazer algo foda e tal. Pode até ser, mas é difícil acreditar. Entendeu? Quando acontece uma vez, beleza. Duas vezes, já é estranho. Três, quatro vezes, é muito difícil você investir uma quinta vez, né, a sua confiança num estúdio como esse, entendeu? Essa é só a minha opinião pessoal, tá, pessoal? Tá, galera? Redundante, pessoal, pessoal. Eu, Kalil, eu não consigo acreditar. Pra eu acreditar que esses caras dariam certo, eu teria que ver. Só que nesse caso aqui, pra eu ver, eu teria que ajudá-los. Entende? Entende como é complicado? Nós não vamos ver o resultado dessa redenção se eles não alcançarem a meta da grana que eles querem. Então, fica muito difícil, cara. Fica muito difícil. Principalmente depois do The Day Before. Que, mano, vocês estão vendo aí? O bagulho parece muito louco, cara. Quando eu vi esses trailers que estão rodando aí pela primeira vez, eu fiquei encantado com o bagulho. Eu falei, nossa, vai ser muito legal. Vai ser tipo um The Last of Us co-op, ou tipo um The Division de zumbi. E, mano, olha que bonito que tá o bagulho. E quem jogou o game, tá ligado, mano. Não é assim. Não foi assim. Entendeu? E depois de quatro dias fechar o estudo. Mano, mas foi muito estranho. Foi muito estranho. E eu, particularmente, eu não consigo... Me desculpem, assim. Eu acredito que pode ser que os caras... Mas eu não consigo. O que você acha? Você acha que os caras estão voltando pra valer mesmo? Você acha que daria certo? Você acha que é mais uma chance dos caras conseguirem, notoriedade e depois cair fora de novo? Eu acho difícil. Dê a sua opinião. Tamo junto. Um bom sabadão pra vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí